O Tribunal de Contas do Estado suspendeu pagamentos de gratificações no valor de 2 milhões de reais feitos a funcionários da Câmara Municipal de Manaus na gestão do ex-presidente Wilker Barreto. O vereador vai deixar a casa e assumir uma vaga de deputado estadual. A decisão é da conselheira Yara Lins. Ela considerou irregular a incorporação das gratificações ao salário de 65 funcionários, pois descumpre decisão do TCE, tomada em 2015. Aqui no Amazonas existem centenas de pessoas com deficiência auditiva e, olha, apesar da lei de inclusão de deficientes no mercado de trabalho, muitos ainda lutam por uma oportunidade. Eloy tem deficiência auditiva, mas isso nunca foi empecilho para que ele corresse atrás dos sonhos. Há 15 anos trabalha nessa empresa de produção de motocicletas. Colocava currículo, mandava pela internet e era muito difícil. Ficava esperando semanas, meses, nada. Mesmo com a lei que determina que empresas com mais de 100 funcionários destinem pelo menos 3% das vagas para deficientes, o índice de surdos inseridos no mercado ainda é pequeno. Edivan é intérprete de Libras. Para ele, a maior dificuldade é a comunicação através da linguagem de sinais. Às vezes, por exemplo, elas estão concorrendo a uma vaga de emprego. Elas vão lá na empresa para uma entrevista. E aí, às vezes, além da deficiência que ela tem, tem a ver com a dificuldade da comunicação. A Secretaria de Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência também passa por diversos problemas. A partir do momento que eu entrei na secretaria e que eu tomei conhecimento de todos os trabalhos da secretaria, nós temos um quadro de dois intérpretes de Libras. Segundo informações da CEPED, no Amazonas existem 897 pessoas com deficiência auditiva cadastradas no programa. E esse pequeno problema não impede que essas pessoas realizem qualquer tipo de atividade. Nesta empresa, por exemplo, 109 pessoas com deficiência auditiva trabalham aqui no local. Wagner é um deles. Há 12 anos ele faz parte do quadro de funcionários. Eu gosto muito de trabalhar aqui na Ronda, que é muito bom. É fácil, trabalho, trabalho na pintura. A linguagem de Libras foi criada para tentar mudar essa realidade. Mas com o novo governo, a situação parece piorar. Na posse do presidente Jair Bolsonaro, a primeira-dama fez um discurso em Libras. Mas o ministro da Educação resolveu extinguir a secretaria que cuidava da educação de surdos e mudos. Para esse antropólogo, tudo foi uma estratégia de marketing. Não foi só o discurso em Libras da primeira-dama, mas também o fato dele assinar lá os documentos com uma bique. Então, são atitudes bastante populistas, mas que refletem, na prática do governo, uma contradição entre aquilo que se representa na mídia e aquilo que é a concretude das políticas públicas. Com a extinção da CECAD, duas novas pastas foram criadas. Há de alfabetização e há de modalidades especializadas. Mas isso deve acabar prejudicando não só os deficientes auditivos, como todos os deficientes em geral. Quando você desconstrói uma política, e aliás, eles construíram agora numa secretaria que é só de alfabetização, deixando os estudantes como se eles fossem genéricos, né, sem levar em conta as distinções do que é um público indígena, um estudante indígena, o que é um estudante que tem deficiência física, você pensa a política pública que vai negar direitos a muitas pessoas. No Amazonas, os deficientes auditivos que quiserem se cadastrar na CEPED, é só entrar em contato com a secretaria. Ela precisa vir na secretaria e no nosso central de cadastro, que fica bem aqui no início já da secretaria. Todas as pessoas, quando elas chegarem, vão estar já ensinadas e para levá-las aonde elas precisam ir. Já vai estar os nossos intérpretes de Libras para recebê-las e tudo o que elas precisarem tem que ser em logo. Olha, muita gente está de férias e ainda tem programação cultural e de lazer aqui na cidade. Vamos ao vivo saber dessa programação com o repórter Valdir Adriano. Muito boa tarde, Valdir. Boa tarde, Mariana. Boa tarde a todos que acompanham o Tempo na tarde dessa sexta-feira. Falamos ao vivo aqui do Centro de Convivência do Idoso, que fica no bairro de Aparecida, na zona sul de Manaus. Nesse momento acontece uma tarde dançante aqui, prevista para terminar só às 7 horas da noite. Mas claro, e com esse público lotado aqui, não tem hora para acabar. Enquanto tiver gente por aqui, para falar sobre a programação aqui da Secretaria de Cultura, nós vamos conversar agora com o gerente de eventos, o Tênis Carvalho. Isso é só o aperitivo, só sexta-feira. O que vai ter no sábado e no domingo por aqui? Esse é o projeto da Secretaria de Cultura, Vérias Cultura e Arte. Isso é só o aperitivo. Amanhã a gente vai estar em Paricatuba com o projeto Mania de Ler, É Hora de Brincar e várias atividades recreativas também lá. E também nós vamos estar no domingo, no Largo de São Sebastião, fazendo aquela brincadeira com novos projetos, fazendo também com o Teatro de Rua, que é o Roda na Praça. Esse mês, para quem quiser aproveitar as férias, é só chegar na nossa programação e saber de todos os nossos eventos, nossas ações. Agora, Denis, a gente está vendo aqui que a festa tem previsão para acabar às sete horas, mas pelo público não vai acabar nesse horário não, né? É, eu acho que o público não vai querer acabar às 19 horas não. Mas quem não conseguiu vir para cá, sexta-feira, novamente, vai ter a Tarde Dançante aqui com o nosso cantor, a Thayde Miller, fazendo essa festa toda. Pois é, Mariana, está aí, a festa continua por aqui. A gente aproveita para fazer o convite para você que está em casa. A festa aqui vai até às 19 horas. Aqui já passou bolero, já teve carimbó, teve vários ritmos. E vai se estender até às 19 horas, pode vir para cá, que a festa e a diversão é garantida. E o que é mais importante, não tem idade para se divertir. Volto para o seu estúdio. Gostei, Valdir Adriano, obrigada. Deu até vontade de ir, porque o negócio aí está animado, viu, gente? O Jornal em Tempo de hoje termina aqui. Você pode acompanhar todo o nosso conteúdo pelo Facebook TV em Tempo, pelo Instagram TV em Tempo online. A todos, muito obrigada pela companhia. Uma ótima noite para você. E amanhã tem Jornal em Tempo. Ao vivo a gente se encontra. Vamos encerrar com imagens lá com Valdir Adriano, ao vivo. Até amanhã. Transcrição e Legendas Pedro Negri